Ansiedade, insegurança, sentimento de desvalorização de si, dúvidas em relação à sua própria capacidade funcional. Isso te parece, familiar? Eu sou a Paula Teixeira, psicóloga do CLUD, e hoje vamos falar sobre a Síndrome do Impostor. Mais do que um sentimento de insegurança, a Síndrome do Impostor é um termo que descreve um padrão de comportamento, que é definido por uma dificuldade de reconhecer a sua capacidade e o próprio sucesso. Independentemente das realizações e esforços que a pessoa faça em relação à vida profissional, a sensação é de que nada é suficiente, e todos os resultados, por melhores que sejam, acontecem apenas por sorte, e não por ter competência e conhecimento para isso. Ser promovido no trabalho, adquirir funções de liderança, exercer atividades que demandem mais responsabilidade ou que tenham maior visibilidade, podem ser fatores desencadeadores da Síndrome do Impostor. Esses fatores podem favorecer o surgimento de pensamentos e sentimentos de incapacidade, fazendo com que o indivíduo se denomine como uma fraude, não se considerando bom ou capaz o suficiente para determinada atividade, pensando que ocupa um lugar de sucesso que não merece. A Síndrome do Impostor pode afetar qualquer pessoa, independentemente de sua posição social, histórico profissional ou grau de especialização. Mas é importante pontuar que uma cobrança excessiva e o estabelecimento de metas intangíveis são fatores de risco para o seu desenvolvimento. Alguns sinais da Síndrome do Impostor são Trabalho em excesso devido a uma necessidade de compensação por uma suposta falta de desempenho. Comparação constante com os outros, acreditando que todos são melhores e mais capazes. Evitação de novos desafios, acreditando que não conseguirá obter sucesso. Procrastinação de tarefas e compromissos por medo de que o resultado não seja perfeito e que acabe sendo criticado pelos outros. Autossabotagem frequente, acreditando que vai fracassar do mesmo jeito. Dificuldade em lidar com críticas construtivas, sempre vendo o lado ruim das coisas. Dificuldade em compartilhar dúvidas e apreensões, por medo de que os outros concordem com o julgamento de serem capazes. Consequentemente, a pessoa com a Síndrome vivencia um misto de sentimentos, como baixa autoestima, insegurança, complexo de inferioridade, apreensão, desgaste emocional. Esses padrões de comportamento ao longo do tempo podem evoluir para outros transtornos, como depressão, ansiedade e até mesmo a Síndrome de Burnout. Nesse contexto, é válido identificar como esse padrão comportamental tem afetado a sua vida, aprender a aceitar e assumir os seus erros e inseguranças. Afinal, ninguém sabe tudo o tempo todo. A Síndrome do Impulsor é um processo psicológico comum na sociedade atual, presente nos mais variados casos de sucesso profissional. Contudo, ela pode trazer um impacto negativo, significativo na sua vida e em suas relações. O acompanhamento psicológico é fundamental para aprender a lidar com os pensamentos e sentimentos relacionados ao medo de se expor à insegurança e à desvalorização de si. É no processo de psicoterapia que você aprenderá a identificar os fatores que desencadeiam a Síndrome e possíveis estratégias de manejo e enfrentamento. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho